A CIDADE NO BRASIL O que mais forte é que estou Do que nasceram O rei do que é É a CIDADE NO BRASIL A BULFAS é que estou bem O custo de raro Preparado para a guerra A CIDADE NO BRASIL 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 MAGAL R Undeu PEDRO A CIDADE NO BRASIL SEAMnesso A CIDADE NO BRASIL Estas ruídas Por atras que já não fortes As pedras de fortes As pedras de fortes Mudar-te para mudar Por um peito de gigantes Tente no alto de ti ter Cada hora terá com a mão da testa E do 1 à guerra E do 1 à guerra Mais forte a barbou Tu terás que a mão Morrer ao maçã Ei, aqui estou Não me fazes que estou bem Um gosto de um zero Morrer ao maçã E do 1 à guerra 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 Para! Para! 하시는 mais Comenility Nabar parte de Antes Atrella Tag Later O que é isso?